Joga a mãozinha em cima, em cima, 5, 4, 3, 2, vai, fogo, fogo Every time I look into your eyes I see those you Vai! Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando Como é que é? Acho melhor cê ir na luta do que cê fica me assistindo e me dorando Quem é o cara do momento? Galera, tá entendo, bebê, todo mundo curtindo Me pedem tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que eu tô fazendo Aquecimento, vai! Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Salaquinha de biquíni, tá melhor pressão Tava querendo rever esse teu pouquinho Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 vai tomando, vai, vai, vai Joga a mãozinha pra cima quem tá solteiro no fachão da xida A mãozinha pra cima, senhor Dá-lhe chifrada, dá-lhe chifrada Chifra, 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 chifra Aquecimento, vai! Se tanto for uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex E se for da porra toda, eu vou tacar toda a música Vai! Você me perdeu e agora chora E a mãozinha pra cima, pra cima E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na mão Canta, canta! Quando tu me deu sorriso eu te dou bem Vai virar tua cabeça, vai perder o meu Prepara tudo que a pressão vai subir Prepara tudo que a pressão vai subir Vai subir, strike! Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir Chegamos! Tá pegando fogo DJ Zezinho Produção Olha o PacmanMY mà iAnton Peppa will aka É esse coche na rua Faz o caquiado da pareta é cor-de-rosa Faz o caquiado da pareta é cor-de-rosa Faça caquiado da pareta é cor-de-rosa Faz o caquiado da pareta é cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera com o de rosa Faz o caqueado, faz o caqueado 5, 4, 3, 2, 1, bora! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando colhei no celular tem uma mensagem de alguém Olha o empresário, fazendeiro, pingo Pingo bateria, jogando a peça, o tá aqui com a gente Para eu pingo pelo botão, brother, tamo junto Street Mostra, todo mundo em peso Hoje entreguei a minha vida e você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que se faz, a que se paga E em breve eu fico rir da sua cara e vou ver Se você chorar me fez e dou perdão Canta, canta, canta! Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Tânia Moda, as representantes oficiais da King Dog Evagilante Barata, a Lontânea Moda! E nunca mais eu vou voltar pra você Aquecendo! A única dor de me perder Fim de semana chega, professor fez a chamada Atenção meus alunos, não esqueçam a tabuada E o mais importante, é bom bastante água É o curso do momento A cidade é modelo Muitos tão querendo vaga Só quem passa é os maloqueiros Muitos tão querendo... E o animal vai detonando no festão Tá cheio da galera! Tava gostosa demais, Cassiano não resistiu Quando viu tu passar, fez assim Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Eu tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o passo do meu beijo nunca mais Quem perde, quem perde, hein? Quem perde é quem traz Foi bom te amar Não consigo mexer Os beijos seus Da noite de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te faço amor Não me deixe assim E quem sabe canta, canta! Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance É um blaster lourinho Eu tenho que tirar a chaveira Tudo que eu tinha pra você Você nem pensou Não me deu valor Não me deu valor Galera, é o seguinte Os banheiros Ficam aqui na minha esquerda, tá legal? Tudo que eu tinha pra te dizer Os banheiros estão aqui na minha esquerda, tá ok? É outra chance De aprovar todo aquele amor É o aquecimento Esquentando pra galera Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar O quê? Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Mas de quatro novinha você é sensacional Trava xeraca no pó Trava xeraca no pó Um copão de uísque Balinha do amor Cem grama de hache Hoje eu tô Menal, o strike da Nike Diretamente de Belém Pra curtir o animal Giro fechando a chita Frondeira, frondeira, frondeira É só uma botada, bebê É só uma botada Na botada, na botada É só uma botada Uma novinha, uma botada É só uma botada Na novinha, uma botada É só uma botada Uma botada, uma botada Vai, vai, vai Essa é a tropa do tubarão Fica a tropa do tubarão No tubarão No tubarão Quem é que tá solteiro? Bota o bracinho pra cima Que eu quero ver A torcida do Flamengo Bota o bracinho pro alto Assim, ó E dá de solquilho pro céu Dá de solquilho pro céu Pro céu, pro céu, pro céu E doida, e doida, e doida, e doida E doida, e doida Que vai amanhecer muito chapado Mundo doidão Faz barulho Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Canta, 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 canta Adriano, pra nós E a primeiríssima dama Aqui com a gente Valeu, hein? Valéria Menezes Direto de Cachanhal Aqui na área Curtindo o búfalo Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como mais um E essa máquina É uma máquina do tempo Rescatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Olha a mãozinha pra cima Eu vou pro búfalo do mar Com o chapéu de vaqueiro Com o chapéu de vaqueiro Tocando berrante e somada nação Com o chapéu de vaqueiro Tocando berrante e somada nação Se for magrinho eu me amarro No pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Se for magrinho eu me amarro No pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu posso mal Se fumaquinha eu me amarro no pique eu posso mal Naquele pique eu posso mal Se fumaquinha eu me amarro no pique eu posso mal Vai descendo, vai subindo Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Olha o estré que bora, 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 bora Olha os pitibu na pista 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 Viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Cassiano tá tocando, eu não sei que tá parado Cassiano tá tocando, eu não sei que tá parado Vou falar agora, vê se não bate biela Os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento é não cagoetar Cagoete na favela Não pode morar no segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos não se deve mexer No terceiro mandamento eu vou dizer também É o aquecimento pra galera Vai, bora Toma, toma, joga em cima Põe o mozinho pra cima e grita Vai, vai Pra cima, pra cima Bora, bora Bora, bora Você me perdeu E joga a mãozinha em cima, em cima Só os cara é doido, joga a mão e dá de sal Só os cara é doido, joga a mão e dá de sal Sal, 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 sal e dá de sal Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não Dá de sal, vai! Mega da Iris, Gabriel, da Cobiçada, todo mundo curtindo com a gente Peso na área, valeu! Eu sempre agora quero voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti Agora é o Mufalor Rafael Cassiano É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Essa direção do evento é pra mim, esse é um mágoa pra gente, por gentileza E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Quinta, quinta, vai! Seja noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena quando eu te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Meu parceiro Marquinhos da Fortaleza e na área Mora, mora na batida, mora, mora na batida, na batida, na batida E quem sabe Canta, canta Canta pro Cassiano assim, bebê Lembro bem daquela noite que nos conhecemos Hoje choro nesse dia que me disse a Deus Só quem sabe pode cantar, vai! As manhãs sem os teus olhos já não tem sentido E as coisas vão perdendo pouco a pouco o seu valor Aquecimento! Tenho que reconhecer que já não sou eu mesma Sigo andando sem destino Peço que o dia amanheça Olha o baixão, estregue o baixão, baixão! Tenho que reconhecer que desde a tua partida Um pedaço da minha vida Não sei onde se perdeu E tu não estás Não sei onde andarás Se o amanhecer que chega Cai a noite, é tudo igual E eu não sei Não sei onde te encontrar Faço o dia, cai a noite Sem você, é tudo igual E eu não sei Acelero, estregue! Freio! O final da noite ela quer ir pra minha cama Encontra lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com o alvo da balança Do tacarita vem aqui pra fora o lance Sexto Jorim, marcando presença na área Valeu Sexto! Ela quer se envolver Envolver com o alvo da balança Do tacarita vem aqui pra fora o lance Se ficar de quatro, é quatro horas de pautento Tá pro ladenço ela tira de dentro Não tá pro ladenço ela tira de dentro Tá pro ladenço ela tira de dentro Tá pro ladenço ela tira de dentro Comendo aqui na troca, fofo de seis sete dentro Tá pro ladenço ela tira de dentro O animal detonando o fechão da chita Sucesso galera! O animal detonando o fechão da chita Sucesso galera! Vamo lá! Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Que razão que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Quem sabe pode cantar, pode cantar vai! Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste e escutar Essa canção que me faz chorar Canta! Que fudeu Sabe essa música Lembrar você Lembrar você O nosso animal chegando no fechão da chita Sucesso! Olha como tá lotado o Guiarana aí, meu irmão! E o búfalo vai pra cima! Gabrielzinho! Agora é Gabrielzinho, parceiro, tamo junto, hein! Vamo lá! Se eu tivesse quinto Um lá seria você e a outra um lá filha sua Um lá, com um olho igual ao meio e a boca sua Eu não te trocaria De nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo que sentado a repensar Bora curtir, bebê, vai! Ah, lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Mas do teu amor eu quero o bicho E eu estou disposto A esquecer Canta, canta, bebê! Então promete Que é a última vez Que tu perdoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete Que é a última vez Que tu perdoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Esquentou! The starting of the week I saw them talk to hear them speak It's only my name Joga a mãozinha pra cima, pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão, na mão Chegamos! Lá vai fogo! Pegando fogo, pegando fogo A DJ Neto MT Esse é o DJ Paulinho Tá pegando fogo no partido Que negócio é esse aqui? O Gabriel, a comissada! Ele, o Mega, tá aí nisso aqui com a gente na área Todo mundo curtindo o nosso Múfalo O Múfalo do Marajó De costada, bebê Como é que é? Dada, de costada, vai meu búfalo Dada, de costada, animal Dada, de costada, vai meu búfalo Dada, de costada, animal Dada, de costada, animal Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Faz o chifrinho Faz o chifrinho Faz o chifrinho Parece a parada da mistura Funk, com batidão Me chorou Mas o dia terminando E o clima esquentando Vou te ligar Já tá tudo combinado E a galera aqui não para de ligar À noite Eu já tô pronto pra buscar a minha gata Quer saber Ouviu falar do búfalo Do Marajó Chama quem lhe vê Já ouviu te conhecer Vem, vem No badalação Ela beber Toda sensual Ela me envolver Faz o chifrinho Faz o chifrinho E vem, vem o búfalo Vem, vem Vem, vem No badalação Ela beber De desfaro O famosinho Adriano e Darlan Faz o chifrinho Do amor Que eu te levo pro meu a pé Todos os vaqueiros Tão de olho na mina Mas não adianta Chegar junto Ela é minha Já tá dominado E o significado Vou falar Mas chamando é no sincrona Se não tem que misturar Bora, bora, bora Detonando Vai, 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 vai Oi, vaqueiro Traz o meu búfalo Pra brincar Deixa na batida Vai deixando na batida Deixa na batida Vai deixando na batida Galera, é o seguinte É o seguinte Em outubro Tá chegando o Festival da Cerveja em Garapé Açú E o nosso búfalo tá confirmado Completão pra galera É ali o rei da ilha Búfalo Quem já vivenciou o Festival da Cerveja em Garapé Açú Bota o bracinho pro alto Quem vai curtir esse ano o Festival da Cerveja Cerveja bota o bracinho pra cima Assim ó Bate na palma da mão 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 Lembrando um pouquinho do Festival da Cerveja Lembrando, lembrando o Festival da Cerveja na Cerveja Simbora Simbora Chegou a hora A dança é da moda Perfeito É desse jeito Balança o corpo com defeito Simbora Simbora Chegou a hora A dança é da moda Puxindo aí também Vale a menteira Pode querer tamo junto Com perfeito E vem chegando com aquele chameguinho Vem dançando de mansinho Com o rosto coladinho E vem chegando E vem chegando com aquele chameguinho Vem dançando de mansinho Com o rosto coladinho A palma da mão Égua Vai d'égua Tá boa Nossa festa Loucura Menina E vai nas prêmides Bora, bora, bora Hey! Hey! Alô, minha interna é bebida, todo mundo! Isto é brega Isto é brega Borda sem ninguém E bota todo mundo aí Chegou, chegou, chegou Galera, temos comida típica A venda aí na nossa cozinha, não é isso? Sucesso, hein? Se que eu perco todas é porque Veio dinheiro Canta aí, galerinha! Não dá em nada, não dá em nada A moral é o batala Não dá em nada É a GTI na parada Galera tá inteira, tudo é festa Galera da inteira, essa galera do batala Só é festa É GTI na parada Só é festa É GTI na parada Bora, temer! E bota todo mundo aí Bora, temer! E bota todo mundo aí Bora, temer! E bota todo mundo aí Bota, temer! E bota todo mundo aí Isto é brega Brega, Brega David G. Sunplayer Bora transformar em uma verdadeira boate Esse animal aqui nos nascimento Vamos transformar na boate o búfalo aqui na China Brega 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Sem você não posso nem respirar Não há remédio que possa me curar Estou perdida na multidão Você está preso no meu coração Toda minha vida entreguei a você Na ilusão de que fosse me querer Estou por um fio, não vou aguentar A solidão quer me torturar A solidão quer me torturar Que saudade do sinto de quando a gente fez amor Ouvindo, ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te mostro de verdade Se eu não te mostro de verdade Não ia me declarar Nunca não dá essa aparelhagem Estúdio Minimatrix Tenho mil problemas que é tormentão Não me deixa tranquilo e só Cada vez volto mais louco e está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir um CD e lembrar de você Só os melodies românticos Eu vou ver com o Jay ZF tocando As do momento, o canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Se você não sai mais do meu pensamento DJ ZF Evolution tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Eu te amo neném Eu sempre vou te amar Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará 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 É mil grau É mil grau o canal das aparelhagens do Pará Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Acessando o canal oficial das aparelhas do Pará Que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Jay ZF Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Acessando o canal oficial das aparelhas do Pará Só quero curtir para mim Não quer mais amar, quero endoidar All you people in the house, get up and scream and shout Vem nick, Hey, 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 hey Hey, hey, hey Vamos lá, DJ Sander! Vamos lá, DJ Sander! Hoje a seguida vai ser tudo de bom Vou curtir a vibe no Evelyson Altas boladas de uísque e cerveja As mina tão no grau e os mano na pureza Fabrício tá no beat, Wilson já chegou Clebo e Sitalan, bota o terror Tá tudo novo, escuta o escuro É o Evelyson, se liga no retorno Pega nova nave, saca só o grave Ele quebra tudo, toma esse agudo É o Evelyson, esse som é do bom É o Evelyson, esse som é do bom Só lembro de você Tô vendo o sol nascer dia pós dia virado Bebendo pra esquecer que um dia te amei Mas não valorizou Hoje é só putaria por causa desse amor Então vem cá, conversar, pá Deixa calar o nosso filme Acabou, então vamos no Sano 2 Meu amor Rodrigo Campos tá botando pra ferver Tocando pra galera até o amanhecer Bandido e Bandida, esse filme é doido Porque mais tarde em casa é pra maiores de 18 Bandido e Bandida, esse filme é doido Porque mais tarde em casa é pra maiores de 18 Então nunca conversar, pá Deixa pra lá o nosso filme Acabou, Rodrigo Campos, nosso 2 Por favor